Se eu encontrar alguém com nome pré-definido no PK-XD, o vídeo acaba. Então, para começar o desafio, eu tenho que liberar o servidor que eu estou atualmente, que é um servidor privado com XD+. Servidor liberado com sucesso, agora é só esperar alguém entrar, e se entrar alguém com nome de pet com algum adjetivo, eu tenho que finalizar o vídeo. Eu fiquei naquele servidor sozinho por uns bons tempos e ninguém entrou, então eu tive que entrar no servidor aleatório. Velho, não acredite nisso, cara.